Hoje eu vou começar a fazer um inbox desse monitor aqui ó Ele é 1ms 144hz Fresink Zero frame Isso com as placas AMD Ele é Full HD 1092x180 Ele é esse aqui ó Ele é da marca Raze Esse Ele veio bem Embaladinho ó Não abriu o monitor ainda Cabo de força Aquele de 3 pontas Cabo HDMI padrão Tá Cabo de áudio Provavelmente ele tem áudio também Manual que eu não vou usar Né? Acho eu E cabo comum também DVI Isso E aqui tá o O suportezinho dele Uma peça do suporte E a outra peça aqui Eu vou desmontar e depois eu mostro pra vocês Tá ok? Olha Eu me surpreendi Ela é muito linda Olha a borda Fininha Aqui também Ó Muito lindo Muito lindo Muito lindo Agora ele montado Com dor de pézinho ó Ficou grandão Maravilha 144 Hz E aí Como tá ficando meu setup Ó Esse vai ser o monitor Primário E o secundário Meus periféricos Esse aqui O mouse pad vai mudar também Teclado vai continuar a mesma coisa Teclado né E o mouse E o mouse pad vai mudar também